O feriado de 7 de setembro de 2022, data de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, marca o retorno dos desfiles militares após a pandemia de Covid-19. Nossa equipe de reportagem esteve nessa manhã acompanhando o desfile desse dia tão especial. Até agora só rarei! Eu tô rarrando todo dia! Que lindo, né? As crianças brilhando aqui no desfile do dia 7 de setembro. Dessa vez é a Cabo Alice aqui com a gente, tá? Da Polícia Militar, representando essa homenagem linda pra vocês. E como é que você se sente sendo homenageado aí pelo seu filho nesse dia tão especial? É uma alegria imensa, né? Primeiramente, agradecer ao Papai do Céu pela vida, pela saúde. E depois de tantas coisas que passamos, né? Pandemia, estamos retornando agora, graças a Deus, depois de um tempo aí, dois anos sem desfile, estamos retornando agora. Muito feliz por estar desfilando. Mais uma vez, as coisas estão devagar, devagar entrando nos eixos, graças a Deus. Ser homenageado pelo meu filho é uma benção, meu filho é uma benção. Os filhos da gente são uma benção pra gente. Aí, Papai do Céu, se Deus quiser, tá dando a saúde pra ele acompanhar a gente nessa carreira aí. A gente tá no centenário, né? No bicentenário da independência do Brasil e, graças a Deus, o desfile foi bonito, né? Graças a Deus, a Guarda Municipal participou com um pilotão bastante significativo, né? Essa Semana da Pátria é uma semana muito importante pra nós brasileiros, né? Nós, enquanto cidadãos mesmo, brasileiros. Não só enquanto Polícia Militar, mas também enquanto brasileiro. Uma vez que é o momento de revivermos esse sentimento de patriotismo, né? Esse patriotismo que corre na nossa veia e que a gente faz questão, durante o desfile, de transparecer pra toda a sociedade. Durante o desfile a gente procura dar o nosso máximo, né? Fazer algumas evoluções pra que o público que se faz presente tenha alguma inovação, venha a ver algo diferente. E também o modo de incentivar a criança, né? A trilhar não só os caminhos da Polícia Militar, como o caminho do bem e da valorização aos símbolos, ao hino nacional, que são as coisas que a gente tem de mais importante na nossa pátria. No decorrer do desfile, muitas crianças homenageando vocês, né? Como vocês se sentem assim com essas homenagens? Sim, com certeza. É uma satisfação. A gente sabe que a criança é sincera, né? O sentimento da criança é sincero. E a gente sente isso. É por isso que a gente se desdobra, treina, pra que a gente faça uma boa apresentação e a criança saia daqui satisfeita com o sentimento de ser brasileiro, com valorização da nossa Polícia Militar e com o sonho, né? Muitas crianças têm o sonho de ser policial. E a gente faz tudo, dá o nosso máximo pra que esse sonho fique ainda mais consistente na cabeça da criança. E pra gente é uma grande honra, sabe? Fazer parte do dia 7 de setembro. Pra gente, é a nossa vida, porque a gente já vem já tocando há muito tempo. Música 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 Música